Olá galera do TV Cifras, esse pequeno vídeo bem conciso para falar um pouco para vocês sobre postura no violão. Qual a postura vocês escolherem, qualquer que seja, o mais importante é vocês terem liberdade o suficiente de movimentos para a mão esquerda e para a mão direita, tá legal? Como funciona no caso da mão direita? É importante vocês terem em mente o seguinte, dois pontos de apoio, tá? Se eu largo meu braço aqui, ok? Boto no corpo do violão, o primeiro ponto de apoio vai ser com o cotovelo aqui, tá? A parte superior do tampo, tá? E o segundo ponto de apoio vai ser o polegar na última corda, tá legal? No caso eu tenho sete cordas, eu boto na sétima ou na sexta corda, tá legal? E ter essa parte aqui do punho bem relaxada, para vocês poderem... Poderem articular os dedos, seja em arpejos ou então em solos, sem problema, tá legal? Isso no que se refere a mão direita. Mão esquerda é o seguinte, essa postura aqui, olha, isso é fundamental, ok? Vocês imaginem, tem muitos instrumentos que tem, aliás, uma linha aqui no meio do braço do violão, ok? Vocês vão apoiar o polegar nessa linha imaginária ou, tá legal? Na linha mesmo. E liberar, para poder liberar o dedo 1, 2, 3 e 4, ok? Porque é muito comum o pessoal fazendo isso aqui, olha, no violão. Pegada de Jimi Hendrix, guitarra elétrica, tá? Isso aqui vai tolir os nossos movimentos aqui dos dedos 1, 2, 3 e 4, ok? Por que que na guitarra elétrica isso aqui não é grave, enfim? Porque a guitarra tem um bracinho bem pequeno, não é verdade? Aqui, olha, eu ainda tenho sete cordas, olha só a largura desse braço aqui, tá? O violão, ele tem um braço mais largo. Então, ó, botou aqui no meio e vocês têm toda a amplitude de movimentos necessária para tocar as peças aí de vocês. Tá legal? Isso, então, com relação à mão esquerda e mão direita. Em relação à postura mesmo, física do violão aqui no corpo, são três possíveis. A popular, né? Que eu uso muito aqui de perna cruzada e vocês vão apoiar o violão aqui, no caso, na perna direita. Tá legal? E vocês vão lá... Tocam... A vantagem disso é que você tem o corpo do violão próximo de você. Você sente aqui a vibração, então, dá uma onda. Tá legal? A outra seria isso aqui, ó. Simplesmente, tá? Descruzar a perna e vocês têm aqui, continuando a apoiar o instrumento na perna direita, tá? Vocês estão lá, tranquilos, tá? E a outra, que é a postura clássica, né? Para tocar solos de violão, música clássica, etc. É essa aqui. Tá legal? Vocês apoiem o pé de vocês em algum anteparo, né? Alguma coisa assim. Para ele ficar um pouco mais... Fazer um ângulo aqui, né? Deposita o violão na perna esquerda. Tem esse ângulo aqui. E vocês vão poder, por exemplo, alcançar regiões, tá? Mais agudas aqui do braço do violão com mais precisão. Tá bom? Então, gente, são esses três aspectos básicos. Retomando. Mão... Primeiro, mão direita, né? Esses dois pontos de apoio. Sempre tendo o punho aqui relaxado. Tá legal? Mão esquerda. Lembrando de guardar esse espaço aqui. Tá legal? Não façam isso aqui. Para tolir o movimento. Façam isso aqui. Tá legal? E a postura. Como botar o violão. Popular. Popular barzinho, praia. Tá legal? E aqui é o classicão mesmo. Ou choro, enfim. São músicas que vão requerer um afinco técnico. Uma concentração técnica mais importante. Particularmente, eu uso as três. Dependendo da... Que nem roupa. Dependendo da ocasião, a gente se veste, né? Da maneira apropriada. Se eu toco uma peça, etc. Eu uso assim. Tá legal? 80% das vezes, eu... Pra mim, a postura tem que haver com vocês também. Eu uso assim, com a perna cruzada. Uma outra coisa que é muito comum em violonista, em música em geral, Que passa quatro horas, pelo menos por dia, tá? Estudando. É a postura da coluna, né? Porque a gente tem problemas na lombar, na parte aqui de baixo da coluna. Ou na cervical. Eu mesmo já... Enfim, não vou contar a minha vida aqui pra vocês. Mas já tive bastante problema. Então é o seguinte, tá? Não esqueçam de deixar os ombros relaxados, tá? Isso aqui, eu tô exagerando, cara. Mas isso aqui pra tocar é super perigoso pra cervical de vocês, tá? Então sempre os ombros relaxados. E tentem ter uma postura legal pra sentar na cadeira, né? Evitem o máximo de se encurvar, assim, ó. Tá? De ficar meio corcunda. Tá legal? Ó. Assim, né? E os ombros relaxados. Tá legal? Isso... Vocês que são jovens não vão entender. Mas a galera que passou dos 30 já vai começar a entender que fica na... Entra na fase do condor, né? Condor aqui, condor lá, enfim. Espero que as dicas tenham sido válidas aí. Aquele abraço e nos vemos aqui no TV Ciflos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto